Música Corrão! 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 Corrão vem a dormir! Esta é perfeita! Ei, Gohan! É, eu também estou morrendo de fome Mas o que você está dizendo? Eu perguntei se você viu o Gohan É, eu vou procurá-lo Esse garoto é igualzinho ao pai dele Você só tem cinco de poder de puta Você é um lixo Não se atreva a chegar daqui de rua Mas existe alguém que é mais poderoso Está a 4.880 Deve ser Kakarot Papai Você é uma mariposa real? Espera! Então você está aí, hein? Ah, é? Vou fingir que estou morto Ah, o meu chapéu Ah! 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 Papai! Ei, espera! Papai! Me ajudem! Esse chapéu é do meu filho. É do Gohan. Onde você o encontrou? Papai! Gohan! 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 Só mais um pouco! Me ajude! Gohan! Por favor! Papai! Gohan! Vamos voltar! A sua mãe está muito preocupada com você. E depois, lembre-se, temos que ir à casa do Mestre Kami o mais depressa possível. Não é ele! Não é ele! Está querendo morrer? É... Acha que é muito poderoso. O seu poder de luta é 322. Antes de mais nada, sabe com quem está se metendo? Quem sabe? Vamos ver o que você tem! Vamos ver o que você tem! Você apenas está levantando poeira! O que tem alguém mais poderoso neste lugar? Tem que ser Kakaroto! É impossível! Kakaroto! Parece que Goku e este guerreiro misterioso tem alguma relação. Conheçam finalmente a verdade sobre o passado de Goku no próximo episódio. O que você tem? É impossível! É impossível! É impossível!